Malditos Caralho, essa foi pesada, velho Não sei se só pra mim, mas Nossa, essa referência foi pesadíssima, velho Tá louco, tá louco Ah, caceta, velho Assim, eu acho que Se você não tivesse jogado aquele jogo Antes, você não ia pegar esse pequeno detalhe Jamais E é o tipo de coisa que, tipo assim O contrário já não vale Tá ligado? Se eu jogasse isso antes E tivesse ouvido esse diálogo É um bagulho tão aleatório que eu não ia Levar isso pro próximo jogo, tá ligado? Eu não ia lembrar Sim, sim Nossa, pesado, velho Que pesado, velho, sério mesmo Essa me pegou forte Não esperava Nossa senhora, velho Caralho, que brisa, velho Tá, dá pra abrir a porta? Não Look Shoot I was hoping David could get a job on a container ship To Japan Why do I suddenly want to get some fireworks? Did it suck? This is Principal Ray Wells Let me be emphatic I have an enormous stick Inserted into my pocket Thank you Chloe You're poor and in trouble Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai se fuder, velho Que desgraça é essa, velho? É muito mais divertido jogar com ela do que com a Max, velho Vai tomar no cu Olha só as merda que ela fala, velho Claro, porque É um É Como que é? Desfer Como que é, porra? Mecanismo de defesa Vai se fuder É o sarcástico Nossa, chorei agora há pouco de tristeza E agora foi de river Que jogo lindo E o dark humor dela Enfim E agora foi de ver